Olá, seja bem-vindo a este podcast do Seminário Concórdia. Eu sou Gerson Linden, professor e diretor aqui do seminário, e estou acompanhado aqui por um caro amigo, o doutor Jean Marques Regina, que foi um dos palestrantes no nono Simpósio Internacional de Estudos em Lutero. O que aconteceu aqui no seminário dos dias 4 a 6 de julho deste ano de 2023. O tema foi Lutero e a política. Eu quero aqui apresentar o meu querido amigo Jean Regina com um currículo resumido. Seu currículo é bastante amplo e apenas vou resumi-lo aqui. Ele é graduado em Direito pela UBRA, tem especialização em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também ele conclui o seu mestrado em Direito Político e Econômico neste ano de 2023. Além disso, ele tem especialização em Teologia e Bíblia pela Universidade Luterana do Brasil. Ele é advogado, Vieira e Regina Advogados. Ele é professor de cursos jurídicos, coordenador do Corpo de Juristas das Igrejas Históricas Brasileiras para Estudos de Direito Eclesiástico. Também é o vice-presidente, primeiro vice-presidente do Instituto Brasileiro do Direito e Religião. É advogado aliado da Alliance Defending Freedom, dos Estados Unidos, e conselheiro brasileiro da Acton Institute for the Study of Religion and Liberty, também dos Estados Unidos. Já Regina tem vários textos publicados. Ele é autor e co-autor de diversos livros e também organizador de obras. E eu cito aqui alguns deles, inclusive um deles temos aqui conosco, A Laicidade Colaborativa Brasileira da Aurora da Civilização, a Constituição Brasileira de 1988. Além disso, Direito Religioso, Orientações Práticas em Tempos de Covid-19, publicado pela Editora Vida Nova. Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, editado pela Editora Concórdia, entre outros diversos. Também é um dos organizadores da obra Justiça e Religião, uma integração necessária, contribuição da religião para o direito e efetivação da justiça. Durante o simpósio, Gia Regina falou sobre a igreja num estado laico, possibilidades e limites de atuação. E uma das coisas que o meu caro amigo Gia se preocupa sempre é em deixar as coisas bem definidas. E por isso mesmo nós vamos começar com algumas definições. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Gia, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tanto para o Simpósio Internacional de Lutero, como também para esse diálogo. Obrigado, professor Linden. Que alegria poder estar com o senhor aqui, estar com todos vocês também assistindo esse podcast. E foi uma honra participar desse simpósio, falando desse tema, entre a interação entre Lutero e política, que na verdade fala muito sobre fundamentos de ética social e ética política, ou seja, uma aplicação muito prática da teologia luterana, dessa tradição luterana que é tão cara e importante na construção do Ocidente como nós conhecemos, e aqui no Brasil, que tem uma contribuição impressionante, fundamental, para a nossa cidadania, para a nossa democracia. Que bom nós estarmos discutindo esses temas também aqui no âmbito do seminário. É uma honra participar desse grupo, ter participado do simpósio e participar desse grupo que está pensando esses temas aqui. Muito bom. De fato, nós tivemos um grupo de palestrantes muito competente. É sempre bom lembrar que o simpósio de Lutero tem esta intenção de não apenas discutir temas, trazer especialistas na obra de Lutero, mas de também fomentar a pesquisa em Lutero sob diversas perspectivas. E aqui nós estamos diante de um jurista, estamos de um especialista em direito, de um mestre em direito, e que pode nos ajudar, então, a olhar esse tema numa perspectiva muito importante, que inclusive nos leva para além dos limites da igreja, digamos assim, geograficamente falando. E aí temos as definições. O primeiro delas é sobre o próprio fato da religião, a religião dentro desse contexto laico. O que você diria sobre isso? Bom, professor, a primeira coisa, então, quando se vai estudar o fenômeno de um bem jurídico que é protegido, ou seja, nós temos um bem da vida que é protegido, a vida é um bem jurídico, né? A saúde é um bem jurídico, a propriedade é um bem jurídico, e assim a gente vai categorizando as coisas dentro dessa ciência do direito. A gente sempre fala que é muito importante, quando nós vamos falar de um assunto, de um fato da vida, de um fato social, que nós temos que enxergar qual é a linguagem, qual é a chave que nós vamos tratar aquele tema. E religião, como é um tema tão essencial para a existência humana, normalmente nós vamos acabar abordando religião em todos os outros aspectos da vida com a chave teológica. E isso pode gerar e gera muitas vezes ruídos de comunicação. Especialmente quando eu estou num contexto social, e que desde a reforma é assim, em que não existe mais apenas um bloco monolítico de pensamento religioso. O medievo era a época da cristandade, não era apenas do cristianismo, mas a cristandade, a sociedade política era cristã. Ponto. O rei era cristão, o príncipe era cristão. Não havia um espaço em que houvesse neutralidade com relação ao fenômeno religioso. A religião permeava todos os aspectos da sociedade. Hoje não é mais assim. Hoje nós temos uma sociedade plural, nós temos uma sociedade em que a religião faz parte, mas ela não é necessariamente a mesma para toda a sociedade. Pelo contrário, nós temos uma grande colcha de retalhos aí, embora nós tenhamos, especialmente no Brasil, nós tenhamos o cristianismo ainda como sendo a força religiosa, ou a tradição, o fenômeno religioso da esmagadora maioria da população. O IBGE começa a soltar os dados do Censo 2022, que vai dando conta de vários perfis, e em algum momento também sai o perfil religioso desse censo, que vai mostrar aqui algumas coisas muito importantes e interessantes, que é onde a gente começa com as definições. A religião, embora muitos teóricos do século XIX e início do XX diziam que era um mal necessário na etapa evolutiva e que em algum momento da história humana ia desaparecer, se mostrou uma tese furada. Pesquisas recentes de um instituto muito renomado dos Estados Unidos, o Pew Research, mostram na projeção de 2050, 2010 a 2050, que a religião só aumentará, que os não afiliados à religião vão diminuir no mundo como um todo. O que está mudando é a proporção geofísica desse pessoal. O cristianismo, por exemplo, está perdendo influência, isso é a olhos vistos na Europa, especialmente na Europa Ocidental e na América do Norte, e está aumentando a proporção em África, a ponto, professor, de que em 2050, um de cada quatro cristãos do mundo estarão na África subsaariana. Só que o cristianismo vai pular de 2,1 bilhão para 2,7 bilhões de pessoas em 2050. Um salto vertiginoso do islamismo de 1,6 para 2,6, também nesse mesmo período, mostrando, então, a influência desse fenômeno religioso. Isso mostra que religião é algo importante. Por isso a gente precisa definir religião. E religião para o direito, então, é um encontro, hoje, na maior doutrina mais especializada no direito religioso no mundo, especialmente a partir de julgados acontecidos na Suprema Corte Americana, se estabeleceu algumas formas de enxergar a religião, sendo que a forma mais difundida, hoje, é um modelo que nós chamamos de substancial objetivo, em que eu tenho que encontrar três elementos em um determinado fato, que se diz religioso, para eu poder ali determinar que há uma religião. E esses três elementos eu posso, então, resumi-los em um trinômio. O trinômio divindade, moralidade e culto. Eu preciso encontrar, nesse grupo que se entende religioso, se eles têm uma conexão transcendente com uma divindade, com plurais divindades, de matriz teísta, de matriz deísta, animista, seja o que for, mas que haja uma relação de vinculação transcendente, que eu não estou apenas e tão somente buscando um raciocínio filosófico, uma razão especulativa, ou exercício de virtudes, mas eu estou imbuído de uma revelação transcendente. Eu preciso que essa revelação transcendente se desdobre, ela deságue em dogmas, em doutrinas, em moralidade, em uma forma de eu enxergar valores transcendentes que moldam a minha consciência e a minha prática e me levam e impulsionam à ação. Ou seja, moralidade, que depois também desborda em ética. Também vou ter um caminho, uma forma de fazer, uma forma de realizar. E uma exteriorização do conjunto de crenças em atos rituais, em atos litúrgicos. O ser humano é um ser litúrgico e ele também expressa o seu conjunto de valores, a sua lex orandi, também através da sua lex credendi, a sua norma de fé e a sua norma de oração. Então, quando o Estado enxerga, o Estado aqui, o ordenamento jurídico enxerga um fenômeno para determinar se ele é religião, então qual é a diferença entre o Rotary, o Lions e uma igreja? No Rotary eu tenho pessoas que estão reunidas para fazer o bem, mas elas não estão reunidas ali para adoração e elas não estão reunidas ali em torno de uma revelação transcendente. Elas estão ali reunidas pelo Espírito Cooperativo Associativo para a Benemerência. Este é o ponto. Para ter religião, tem que ter divindade, moralidade e culto para fins do direito. Isso é extremamente interessante, porque isso nos abre uma janela muito positiva para refletir sobre religião, até mesmo do ponto de vista, além da teologia como tal, a teologia bíblica, mas em que há pontos de contato muito significativos. Claro que há. Claro que há. E, inclusive, também quando nós vamos buscar conter excessos, porque a gente sabe, existe essa visão, a história mostra isso, de muitas aglomerações sociais e movimentos, e seja o que aconteceu e acontece, em que se usa a máscara da religião para atingir outros fins. Agora, como é que a gente protege o fenômeno religioso dos abusos sem, com isso, a gente criar uma barreira para o exercício livre da fé? E isso as sociedades estão em constante transformação e busca. Então, como definir a religião sob um ponto de vista aberto o suficiente para que eu não tenha o Estado dizendo o que é religião ou o que deixa de ser, mas, ao mesmo tempo, tendo parâmetros para que não se possa abusar da liberdade, é o exercício do direito nesse momento, quando vai falar de religião. Na sua palestra, você falou sobre a igreja num Estado laico, possibilidades e limites de atuação. E se ouve falar, de vez em quando, muitas vezes por pessoas não especializadas na área, mas, às vezes, por pessoas que têm determinadas credenciais reconhecidas pela sociedade, que vivemos numa sociedade laica, e isso significa que, a rigor, a religião não deveria importar como um alvo daquilo que nos governa como seres humanos numa sociedade civilizada. E aí entra o conceito de laico. O seu livro fala em laicidade colaborativa. E me parece que há uma confusão, não é? Sobre o que é laicidade, o que é laicismo. Seria isso? Exatamente, professor. Bom, até mesmo a palavra Estado laico, laicidade, é uma dessas palavras que tem Estado, assim como bolacha, sendo bastante mastigada por aí, né? Então, Estado laico, cadela laica, chocolate laca, ninguém sabe mais o que é exatamente. E o ponto interessante é que são batalhas em uma guerra de cosmovisões a respeito do significado das coisas. E a gente, muitas vezes, vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, que é o uso de imagens religiosas, especialmente de crucifixos em prédios públicos, né? Muita gente fala assim, não, o Estado é laico, não pode ter um crucifixo no prédio público. E outra corrente vai dizer, não, justamente porque o Estado é laico pode ter um crucifixo. E quem está certo nessa história? Então, é importante, assim como democracia, hoje, se você vai falar sobre o conceito de democracia, correntes ideológicas que são irreconciliáveis estão usando o mesmo termo e dizendo que o outro lado está atentando contra a democracia. Então, o que é democracia se democracia for isso ou a antítese disso? Então, é muito difícil termos abertos a ver conceituação. Mas, na história da laicidade, não é tão difícil assim. A laicidade, ela, obviamente, ela vai falar sobre uma, sobre duas grandes intercorrências. Qualquer Estado que se pretenda dizer que é um Estado laico, ele precisa, pelo menos, ter duas grandes características. A primeira é que tem que haver uma separação entre o poder político e o poder religioso. Essa é a primeira característica. Eu posso ter um Estado, modelos de relação Igreja-Estado, professor. Primeiro, a confusão entre as esferas, que é o Estado teocrático. No Estado teocrático, existe, então, uma supremacia da norma religiosa que também adensa na norma da sociedade política, que é o exemplo do Irã, por exemplo, que é uma sociedade em que a charia, que é o conjunto do ordenamento jurídico muçulmano, é a norma do país, é a norma daquela nação. Então, aí, existe um Estado teocrático. O presidente do Irã, ele presta contas ao Ayatollah, que é a autoridade suprema do Islã ali. depois eu posso ter um Estado Césaropapista. E nós temos um exemplo muito peculiar no mundo ocidental, que é a Inglaterra. Na Inglaterra, desde Henrique VIII, agora o rei Charles III, foi consagrado, ungido e coroado numa cerimônia religiosa, e ali, naquela unção em que ele assume a autoridade que é de Deus e que é entregue com a legitimação do povo, ele se torna, ao mesmo tempo, chefe do Estado e chefe da Igreja. Então, ele tem na sua, embora ele exerça esse poder no Estado através do poder político constituído com os seus ministros e com toda a estrutura do parlamentarismo, e o chefe da Igreja a partir do Ministério do Arcebispo da Cantuária e a partir dali também todo o conselho da Igreja Anglicana, mas ele é o chefe. Outros modelos são os modelos de Estados confessionais em que o Estado, por uma questão histórica, adere a uma determinada confissão religiosa. Nós temos um exemplo bem próximo de nós aqui na América do Sul que é a Argentina. A Argentina é um Estado confessional em que, constitucionalmente, a Igreja Católica é a religião oficial do Estado, embora seja um Estado confessional bastante light, não exista uma visão católica no aparelho de Estado, mas ela é a Igreja Oficial do Estado. E foi a religião oficial do Brasil na época do Império, de 1824 até 1891, na primeira Constituição Republicana, foi também. Muito bem, então, trouxe aqui elementos de um relacionamento mais imbricado. E agora tem a laicidade, na laicidade eu tenho separação. Só que eu também tenho outro elemento, eu tenho a não interferência. Para haver um Estado laico, o Estado não pode interferir no poder religioso, assim como o poder religioso não pode interferir no Estado. Se houver interferência de qualquer ordem, seja uma interferência positiva, que vai contender a confessionalidade, porque daí eu vou interferir positivamente, então eu vou começar a privilegiar daqui a pouco uma determinada confissão religiosa e eu posso, porque ela politicamente me convém e eu posso mudar o ordenamento. Se eu interferir dizendo que a religião, se eu criar uma carga valorativa, então, sua fala foi essa, as pessoas dizem, não, mas a Igreja, se o Estado é laico, a Igreja não deveria ter voz, ela não deveria ter uma... Então, eu estou valorando a religião como algo negativo para não ter voz. E aí, eu estou interferindo no livre manifestação, pensa na Igreja Cristã, e de por todo o mundo e pregar o Evangelho, né, e não tem nos Evangelhos uma vírgula, a não ser que o Estado seja laico, né, e por aí é fora, né, a grande comissão, ela não tem fronteiras, ela não tem barreira territorial, né, ela não tem ordenamento jurídico contra ou a favor, ela é uma ordem divina, da divindade, e isso virou um dogma, e isso faz parte do meu culto racional diário, é parte da minha essência. Então, se houver separação e não interferência, aí estamos diante de um Estado laico. E eu posso, e esse Estado, ele pode assumir mais, um papel mais ainda relevante para proteger a religião, à medida em que a sociedade enxerga a religião como algo bom. por exemplo, nos Estados Unidos da América, país que foi fundado sob premissas de liberdade, religiosa, especificamente, porque os peregrinos que vieram lá do Mayflower e pararam lá em Cape Cod, lá em Plymouth, e aí escreveram, né, o Mayflower Compact, e depois veio lá para a declaração da Virgínia, e que, e aí acaba, então, depois sendo também a base para a declaração de independência e, posteriormente, a Constituição, eram muito, Roger Williams, toda aquela turma, né, o grande impulso deles era a liberdade de crerem e expressarem sua fé. Nós, luteranos confeccionais, somos exemplo prático de como a religião é importante para a consciência das pessoas, né, começa por Lutero, lá em Worms, que lança as bases da liberdade de consciência quando vai falar para Carlos V que ele não vai se retratar de nada que não seja contrário às escrituras ou à sua consciência porque não é prudente nem são agir contra a própria consciência, né, isso é a base do pensamento moderno de liberdade de consciência individual. E depois, os missurianos são origem também de uma visão do Estado querendo interferir na Igreja. O Estado alemão na época da unificação quer unificar a Igreja Reformada com a Igreja Luterana e uma Igreja só do Estado. Os nossos pais precursores saem da Alemanha e vão para a Terra das Liberdades lá para os Estados Unidos para poderem viver a sua fé de acordo com as suas consciências. Isto é a busca então de um ambiente que haja separação e não interferência. Essa é a gênese do Estado laico. Como é que eu transformo isso em colaborativo? Qual é a diferença? quais são os pontos a mais? Bom, então aí eu tenho que ter claramente no texto constitucional nos princípios constitucionais um terceiro elemento em que a sociedade política que é o conjunto das forças vivas da nação que se unem para buscar o bem comum e fazem isso através da constituição ou seja ou seja a sociedade política constitui um aparelho burocrático chamado Estado que vai então servir às pessoas para a promoção do bem comum essa é a teoria política da constituição vai reconhecer que a religião é algo bom e por isso vai obrigar o Estado a ter uma atitude de benevolência para com relação ao fenômeno religioso esse é o terceiro elemento separação não interferência ou autonomia das esferas aqui das ordens falar em esfera vamos pensar que eu estou falando de Kuiper não é Kuiper então vamos ficar aqui e tem o benevolência do Estado muito bem e o que é essa benevolência eu não enxergo a religião como algo ruim logo professor e aí eu vou finalizando logo a religião tem que ter voz no espaço público ela tem que ter o seu espaço de influência porque no caso do Brasil por exemplo o artigo primeiro da constituição diz o seguinte a república federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel das unidades federativas dos estados distrito federal e municípios se constitui como estado democrático de direito e está baseada nos seguintes fundamentos e aí tem cinco fundamentos inciso primeiro a soberania que é a autodeterminação do povo segundo a cidadania terceiro a dignidade da pessoa humana quarto os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e quinto o pluralismo político agora o senhor me diga se não houver liberdade de exercício da vida social a partir do compromisso religioso se existe como eu sustentar esses cinco elementos que são fundamentais da constituição por isso a laicidade no Brasil ela é vista como o estado enxergando a religião com bons olhos e o quarto elemento então característica uma colaboração é a colaboração a cooperação entre estado e poder religioso na busca do bem comum cada um na sua esfera mas se enxergam não tem um muro que nem nos Estados Unidos aqui nós somos avenidas paralelas mas que se enxergam e o Brasil tem um último elemento que outros países que também tem laicidade cooperativa não tem e aí está grande assim o verde e amarelo aqui produziu algo que é um exemplo para o mundo existe laicidade cooperativa constitucional em Portugal e na Espanha o que não é de se espantar porque a nossa herança é ibérica mesmo então por isso nós temos também e ainda na Alemanha e na Itália mas nestes países existe uma gradação de colaboração a igreja católica tem plena cooperação com o estado nos estados católicos de maioria católica que são os três Espanha, Portugal e Itália isso é muito claro e na Alemanha historicamente é dividido catolicismo e visão reformada plena liberdade as igrejas históricas que tem um relacionamento de longo prazo tem um grau a menos mas tem ampla liberdade e religiões minoritárias elas tem que se provar no tempo então se a religião nasceu ontem em Portugal por exemplo para ter imunidade tributária tem que ter 60 anos de existência 30 anos de registro em Portugal e por aí afora o Brasil tem igual consideração a igreja católica que chegou com as caravelas ou a igreja que nasceu ontem nasce com imunidade tributária toda a organização religiosa toda a proteção do fenômeno religioso isso é só o Brasil que tem o que torna então a nossa laicidade de 5 elementos separação não interferência benevolência cooperação e igual consideração muitíssimo interessante muitíssimo interessante nossa simpósio tratou de Lutero e Lutero viveu obviamente em um outro contexto você falou bastante sobre a separação e na teologia luterana se fala de uma distinção como é que você relaciona esses conceitos de separação e distinção inclusive tendo em vista a contribuição de Lutero e até mesmo aquilo que a gente já vê na própria escritura afinal de contas Israel é igreja e é estado muito bem professor eu acho que tem várias categorias que dá pra gente pensar nessa resposta a primeira é retomar o que nós falamos Lutero não conseguia horizontalmente não podia enxergar nem mesmo muito das consequências do que ele estava fazendo naquele momento ele vivia num contexto social em que não havia a menor condição tanto é que ele mesmo uma vez que ele foi proscrito da igreja ele também foi declarado um fora da lei perdeu a condição espiritual da cidade de Deus então também era banido da cidade dos homens na verdade o seu corpo físico já não era isso numa visão até meio grega da paideia e da contribuição do ser humano não individualmente mas no todo ele já não era mais útil à sociedade ele já não era mais um bem para a sociedade por isso também era 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 casa de fogueira né naquele momento e e o que ele lança de bases é permite que haja desdobramentos tamanhos tanto é que vamos lá Lutero ele ele gera um estopim de uma reforma sob o ponto de vista teológico né só que estava tudo imbricado os príncipes que aderem a esta visão fazem um protesto político por isso protestantes por daí ou seja até a nossa alcunha ela tem uma interação entre teologia e e política e isso vai acabar gerando uma ruptura da ordem social é por isso que então quando se formula no futuro depois a a laicidade se formula como um princípio de separação das ordens né e aí óbvio tem nós vamos pensar sobre evolução teológica tem toda uma corrente de teologia em três séculos que vai desenvolver isso na tradição luterana como a teologia ela mostra então que Deus está em missão Deus está trabalhando e Deus trabalha através das vocações e ao fazer isso então ao distribuir isso Deus vai nos tornando máscaras né pra que um sirvam os outros querendo ou não e assim Deus vai fazendo a sua missão outras visões teológicas vão vão por outras vertentes né e os teóricos constitucionais que vão formando né a visão de Estado também vão mudando mas uma grande diferença e sim pra não me estender demais mas uma grande diferença é que a teologia continua sempre pensando em termos de ação de Deus Deus pessoal e um Deus soberano em quem inclusive reside toda a autoridade Romanos 13 nunca deixou de ter a sua validade para fins da proclamação da igreja no mundo desde quando havia império romano a partir também da sua cristianização e construção e construção do medievo na cristandade e óbvio depois em que houve a iluminação por outras luzes que não a luz divina para construir a teoria social agora no outro lado da avenida houve essa a grande ruptura sabe qual foi professor foi de mostrar a fonte da soberania a bíblia diz que todo o poder é de Deus mas a preâmbulo da constituição diz que todo o poder emana da onde do povo então a a ruptura entre separação ou distinção está justamente na visão de onde reside a soberania se a soberania está embaixo então eu tenho separação das ordens se a soberania está em cima ele governa através das ordens essa é a diferença e eu acho que aí podemos relacionar entre o que Lutero formula no catecismo menor com devemos temer e amar a Deus temer e amar a Deus eu tenho mão esquerda e mão direita funcionando e a gente muitas vezes teologicamente me parece pelo menos não na teologia acadêmica mas na teologia que vem para a vida corrente que parece que Deus opera assim sempre uma mão está abaixada quando ele está operando a outra a impressão que não o reino da mão direita abaixou a esquerda o reino da mão esquerda abaixou a direita mas é difícil a gente trabalhar assim normalmente a gente trabalha com as duas mãos simultaneamente então devemos temer e amar a Deus é um processo dinâmico também na visão do Estado do Deus agindo na história através das ordens através das vocações e esse dinamismo da ação de Deus isso fica muito claro na maneira como Lutero encara e aí nós temos a importância como você coloca de distinguir entre separação e uma distinção e a distinção obviamente ela parte do pressuposto que é o mesmo Deus que é o Senhor da pregação do Evangelho para a salvação eterna perdão de pecados mas ele também é o Senhor da sociedade ele é o Senhor do mundo ele é o criador ele é o mantenedor de todas as coisas e isso fica muito claro e muito evidente em alguns escritos de Lutero alguns deles até foram trabalhados ao longo do simpósio quando Lutero não tem problema nenhum em dizer aos governantes que eles devem investir mais na educação parar de gastar dinheiro com a guerra e vamos colocar nossa garotada na escola e vamos lhes dar uma boa educação para que a sociedade como um todo viva melhor sob o guiar do Deus misericordioso essa visão acho que é tão produtiva também para a nossa vida como cidadãos ela é importantíssima e óbvio ela está calcada naquele momento está calcada numa condição em que a moralidade ela era uma moralidade única então o príncipe ia entender essa fala numa categoria até de um puxão de orelha de um ministro da palavra que tinha então como ministro da palavra o munus da moralidade que era exercido que era reforçado então ele tinha a moralidade que estava na mão direita e ele príncipe cristão exercia a espada em nome de Deus como alonga manos do próprio Deus em Romanos 13 a dificuldade é fazer isso na sociedade plural pós-iluminismo onde a moralidade cristã já não é mais o elemento positivo e positivo aqui no sentido legal positivado não posso mais positivar a moralidade a moralidade ela só existe como influência esse é o grande detalhe e a grande dificuldade né o Papa já Papa São João Paulo II Papa Bento XVI depois Papa Bento XVI faz um discurso no parlamento alemão é o início do seu pontificado em que ele fala o seguinte que o ocidente né o caso é Europa mas civilização ocidental era o encontro de três grandes cidades Jerusalém que tinha legado a fé no Deus de Abraão Isaac e Jacó com Atenas que trouxe a investigação a razão especulativa filosófica e Roma que tinha entregue a norma o direito né essas três cidades e aí nós protestantes podemos dizer que se não fosse por Wittenberg dando um nole nós teríamos um problema para arruir a civilização né mas essas três cidades elas entregaram os pilares da civilização ocidental se você quebrar um desses pilares você quebra a civilização e a história mostra o crescer nascer apogeu e o ruir de muitas civilizações e sempre sempre né isso aí vai ser objeto de historiadores como Christoph Dawson que são historiadores Isiah Eric Feigelin e vários pensadores vão mostrar que a quebra da moralidade é normalmente a grande causa de ruir das civilizações né então como é que e agora nós estamos vivendo aí no século 21 né três séculos mais ou menos após a inauguração desse pensamento de ter uma liberdade não apenas de viver como igreja mas da igreja no inglês fica mais fácil de eu falar isso né em vez de ser freedom of religion freedom from religion né da igreja por quê porque eu não quero mais a igreja com sistema moral e aí vem toda aquela visão de matriz iluminista e depois do materialismo de outros pensamentos modernos que querem matar Deus com Nietzsche né Nietzsche vai lá e vai matar Deus então né Hegel vai lá e dizer não peraí o estado então é o que existe já que não tem uma transcendência então o estado é o que existe nós não permanecemos por isso que ele é estado né ele permanece então ele é a suprema encarnação da ideia por isso o estado tem que ter tudo tem que funcionar isso é a base de fascismo depois de coletivismo socialista depois também de pensamento liberal sem a visão moral do cristianismo então isso vale para todas as correntes depois né o desafio é como é que eu entrego moralidade para o bem comum em base cristã numa sociedade que se emancipou de Deus né esse é o desafio e aí óbvio que vai ter quem não queira que a religião exerce influência no espaço público se ela influenciar fermento bom leveda bem a massa né esse é o esse é o elemento uma das coisas que a gente vê no tanto no novo testamento e me parece que isso está muito claro em lutero também é que há uma coragem de falar aquilo que Deus colocou em nossa boca para falar me parece que hoje por vezes se confunde um pouco claro há essa confusão às vezes entre igreja e estado uma falta de cuidado em distinguir por vezes há uma separação total claro mas por vezes há o temor também é um temor de dizer assim como os profetas diziam no antigo testamento assim diz o senhor e Lutero de novo ele é um exemplo muito interessante de como dentro claro daquela sociedade em que ele viveu a gente tem que fazer sempre essa ressalva mas ele teve a coragem de dizer para os governantes inclusive olha essa é a vontade de Deus ele não interferiu na verdade na forma de governar como tal talvez aí isso pode nos ajudar a nós como igreja no nosso papel a partir da escritura e com princípios teológicos que Lutero nos traz a nos posicionarmos diante de uma sociedade que muitas vezes não quer ouvir mas aí entra o fato do testemunho você citou há pouco Marcos 16 pregar o evangelho a toda criatura quer dizer Deus coloca uma palavra na boca da sua igreja e isso nós ouvimos já de outro palestrante que quando a igreja cala naquilo que Deus lhe deu para falar as pessoas já não ouvem Deus então acho que aí está uma abertura para nós também como igreja cristã no século XXI a partir da escritura e até com exemplos de Lutero sermos testemunhas dentro do local em que Deus nos colocou enfim para o bem comum nós temos algo a contribuir para o bem comum nós temos nós temos uma mensagem a entregar essa mensagem não é opcional nós fomos chamados a existência fomos chamados a fé fomos iluminados pelo evangelho e com dons para boas obras então nós não temos isso como opção nós temos isso como uma comissão como a gente já falou aqui e se nós enxergamos isso bom nós temos então que fazer uma leitura um discernimento do momento geracional que nós vivemos cada geração isso eu me lembro muito do saudoso pastor Horst Cohen Becker ele me falava isso bastante cada geração tem as dores que deve carregar e também tem os instrumentos que Deus está colocando para poder suportar porque a missão é dele e é isso que ele está fazendo e realmente é isso então se nós temos essa 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 leitura é só lembrar professor Eusébio de Cesareia Eusébio de Cesareia que é um dentro da patrística é um dos primeiro grande historiador da igreja cristã e ele é um contemporâneo do edito de de tolerância de quando Constantino quando acabou a acabou a perseguição e logo em seguida foi convocado o conselho de Nicea então ele fala isso ele fala assim vocês pensem nos nos bispos e padres e monges que estavam indo a Nicea pela primeira vez não correndo de guardas mas escoltados por guardas e perguntem a eles se eles gostariam de continuar correndo dos guardas um sem braço outro sem mão outro todo estrupiado né e agora protegidos pelo estado e não mais correndo com medo do imperador né então veja a necessidade de nós entendermos que as coisas do ponto de vista da revelação espiritual elas não mudam a palavra de Deus ela é viva eficaz e atemporal então está ali claramente que nós passamos por aflições está ali claramente que nós sabemos que existe uma militância dos inimigos da nossa alma contra nós isso não é pessoal apenas isso também é estrutural né o mundo é né ao pensar em diabo mundo e carne né o mundo significa também né a o todo daquele daquele do mundo caído que não está né que está em oposição a Deus isso usa do aparelho do estado também muitas vezes não é à toa que o cristianismo é a religião mais perseguida da história e continua sendo são 350 milhões de pessoas no mundo neste momento vivendo perseguição severa a fé cristã né dos mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que sofrem algum tipo de perseguição religiosa o maior grupo disparado é cristão né então isso não é isso é profético isso acontece e se você vai nesses lugares a semente do evangelho está lá e está florescendo e pessoas estão sendo estão sendo salvas estão sendo ganhas porque essas pessoas estão se deixando morrer como sementes né o sangue dos mártires continua sendo a semente da igreja né e nós no Brasil temos um farol de liberdade isso tem que falar alguma coisa professor isso tem que isso tem que ser uma mensagem porque no futuro vão olhar pra nós e vão dizer neste momento da história o Brasil era um dos poucos países que gozava de uma ampla liberdade religiosa por mais que em determinado eu vou falar uma janela de 15 anos os últimos 15 mais ou menos tem acontecido restrições cada vez mais profundas nós chamamos isso de nova guilhotina nós falamos que a guilhotina da revolução francesa ela decepava as cabeças mas as pessoas morriam com as suas convicções intactas hoje a nova guilhotina tenta deceparar a alma né ou seja solapar os elementos pra que você possa viver a sua religião e deixar apenas a casca da religião e aí faz parte do que o senhor falou né o dever o chamado profético da igreja ele é atemporal ele continua sendo atemporal em estar quer seja oportuno quer não continua sendo uma palavra para os ministros do evangelho e para todos os cristãos em geral nas vocações né e aí de novo nós como luteranos temos uma uma bela teologia um belo exemplo de ação de ação no mundo tanto ação política quanto também ética social quanto quanto teologia pública enfim de nós colocarmos o tempero do evangelho no meio da sociedade sem sem sacralizar o palanque sem politizar o púlpito né e ao mesmo tempo podendo permitir que haja uma influência sadia para a construção do bem comum palavras muito sábias e que merecem ser ouvidas e refletidas nós estamos chegando aqui ao final do nosso diálogo com o doutor Gia Regina e uma aula na verdade tivemos uma aula aqui de alguém que não apenas é um jurista mas é um teólogo ele é especialista em teologia e certamente contribui bastante para a nossa reflexão como fez aliás na sua palestra durante o nono simpósio internacional de Lutero então Gia alguma palavra final ainda para aqueles que nos acompanham desde já agradecendo pela sua participação no simpósio e também nesse nosso diálogo aqui no podcast do Seminário Concórdia Bom professor eu só quero agradecer bastante também e óbvio na palestra a gente também abordou o limite as possibilidades são amplas porque existe liberdade essa liberdade construída e os limites eles têm são dois limites e eu queria só pontuar isso porque eu acho que é importante primeiro existe um limite interno para o exercício da igreja para a vida da igreja e esse limite interno é a teologia por isso a teologia é o que nos salvará também e no exercício da própria liberdade religiosa divindade moralidade e culto quando eu tenho esses três elementos que nós já sabemos eles estão expressos a partir daquela base de revelação mas eles estão inteligíveis através de uma lente e essa lente é a lente da teologia que vai interpretar que vai dar sentido que vai fazer uma investigação racional à luz da revelação para ser aqui vamos resgatar um pouquinho do Tomás de Aquino no meio protestante aqui vamos fazer uma reconciliação de razão e graça aqui mas na boa medida e aí a partir disso também eu vou poder enxergar os temas de hoje pega um tema difícil fala sobre sexualidade que é hoje um grande tema da década como é que a igreja se posiciona com relação a isso quando grupos que pensam de uma determinada forma vão dizer mas na bíblia que eu leio eu consigo enxergar a sexualidade de uma determinada forma e outros vão dizer não, mas a bíblia que eu leio está o mesmo texto dizendo que não pode por isso a teologia a teologia que vai sistematizar esse pensamento e quando a teologia estiver espelhada na norma jurídica aí eu tenho então uma norma canônica ou uma norma confeccional interna que é o que protege a igreja está dentro do seu estatuto do regimento interno então estatuto e regimento interno não é estatuto de clube não é modelão é espelhamento teológico normativo para fazer a proteção e é esta porque aí eu tenho então a visão de divindade moralidade e culto numa lei que faz sentido para a minha consciência e é isso é também autolimitante esta lei me limita eu tenho um limite interno e o limite externo bom, aí é o choque de liberdades muita gente fala que o meu direito termina quando começa do outro mas não é bem verdade isso a minha liberdade vai como diria o grande Buzz Lightyear de Toy Story ao infinito e além até que ela se choque com outra liberdade quando a liberdade religiosa que ela ela é ela não está ela é se choca com outro direito fundamental olha o caso da covid né eu poderia o estado então ele deveria fazer o que ponderar as liberdades que são iguais não existe liberdade maior do que outra liberdade fundamental né fundamental então liberdade porque não existe vida sem dignidade se a minha vida eu vivo para Cristo se viver o viver é Cristo e o morrer é lucro então sem Cristo não tem vida digna vida digna fundamento da constituição artigo 1º inciso 3º dignidade da pessoa humana então fechar a igreja completamente é é decepar a minha alma como é que eu faço então num contexto de pandemia então eu tenho que balançar eu diminuo eu restrinjo mas eu não mato uma liberdade para privilegiar a outra esse é o trabalho do jurista na hora de sopesar limites às liberdades por isso também precisamos então estar atentos a isso como comunidade política como sociedade política como igreja também nesse ambiente então isso é eu acho que é um recado importante final que teria que ser dado para que foi o que nós abordamos na palestra né e com isso também agradecendo demais esse espaço é uma honra nós podermos trabalhar professor nós somos há 20 anos aí pesquisando esse esse tema e sempre procurava me encaixar na figura do pastor e rebanho onde é que eu estou como crente eu sei muito bem o meu lugar como ovelhinha mas nessa posição foi quando eu fui a Israel pela primeira vez que eu enxerguei uma turma de beduínos lá pastores beduínos e vi um monte de cachorro correndo na volta das ovelhinhas lá e ajudando o pastor e aí eu encontrei o meu lugar eu sou um cachorro ovelheiro que quer ajudar os pastores aí no cuidado jurídico com as igrejas muito bom muito bom então muito obrigado Jean é uma alegria e uma honra tê-lo aqui conosco e fica a dica também para aqueles que nos acompanham para o o seu texto a laicidade colaborativa brasileira está aí à disposição e certamente traz reflexões importantes para a nossa vida no dia a dia agradecemos também a quem nos acompanha que Deus abençoe a todos ricamente continuemos refletindo a partir da palavra de Deus e do nosso lugar em que Deus nos colocou para servi-lo e servir aqueles que nos cercam grande abraço a todos